Que a gente tem a sensação de que são capas de site diagramadas, com localização de foto, enfim. Isso é conversa de jornalista, temos mais do que jornalistas no nosso público, não precisa a gente evoluir muito. A Zero Hora optou por uma solução estética mais clean, mais limpa, mais lista de notícias, mais índex, que é a opção de muitos jornais também pelo mundo, mas que não foi a opção desses três jornais. Talvez isso se explique pela coisa de que a Zero Hora sempre foi tabloide, a Zero Hora sempre foi um jornal mais generalista, a Zero Hora sempre aborda esporte com mais profundidade do que outros, enfim. Então é uma decisão de natureza estética, que não nos impede, por exemplo, hoje no dia em que estamos aqui conversando, a gente amanheceu com a notícia dos supersalários e das trocas de favores por cargos na Assembleia Legislativa, notícia exclusiva da Zero Hora, no papel e no site, e logo em seguida demos, não foi em primeira mão, foi em segunda mão, em primeira mão foi a Rádio Gaúcha, uma matéria sobre mais uma etapa das investigações e das prisões de fraude do leite. Também ali não tiramos o pé, mas a solução visual encontrada foi, em boa dose, determinada por pesquisas com os internautas, um visual mais organizado, mais previsível, que as pessoas entrem hoje, amanhã, depois e tenham uma noção do que vão encontrar onde. Opção de natureza estética. Isso é bastidores, não deveria talvez nem estar dizendo, nem todo mundo concorda com isso dentro da redação. Tem pessoas que dizem, poxa, por que o Estadão foi para cá e a Zero Hora foi para cá? Mas, assim, as primeiras respostas do público são de uma boa audiência, um bom resultado e uma boa repercussão dessa opção de organização de conteúdo online. De uma maneira geral, vamos dizer, essa crise do jornalismo está sendo enfrentada, pelo menos os grandes jornais, e tu reafirmas também que a Zero faz isso, é enfrentar a crise do jornalismo com o jornalismo. Ou seja, abdicar do jornalismo me parece que seria, eu tinha falado de dar um tiro no pé, dar um tiro no pé, ou seja, de matar o negócio, de acabar nos prejudicando. O Fantástico, nós iniciamos falando, também fez uma grande mudança e tal, e também anuncia, ou seja, assenta a sua atividade sobre o jornalismo, embora o jornalismo, uma reunião de pauta aberta, com participação dos atores e do público em geral, enfim. Uma tentativa de, de novo, de transformar a notícia, era a mais importante. Mas eu queria transitar, Gilberto, para, vamos dizer, para uma outra área de atividade de mídia, onde não necessariamente não é o jornalismo, o entretenimento, a cultura de uma maneira geral, e tu transitação de televisão para outras mídias e outras atividades. Tu sente sobre as tuas atividades, nesse momento, que aliás, nós vamos falar sobre a tua exposição de fotografia, a pressão da novidade, ou seja, desta mudança, que, de alguma maneira, isso era muito presente nas artes, nas artes dos anos do século XX, todo mundo tinha que apresentar uma coisa nova a cada seis meses. Tu sentes agora essa presença, ou uma certa, te move com uma certa possibilidade de revisão de estética? Olha, eu concordo com o que a Virginia falou antes, de tornar, assim, vamos dizer, muito mais forma do que conteúdo, que eu dei uma parte sobre tendência. Eu acho que hoje a gente está no mesmo caminho, tem tendências de coisas, né? E essas tendências, é a tendência do selfie lá, todo mundo se fotografando, entendeu? Que a entrega dos prêmios pela internet já decretou a morte do selfie, ou seja, ela mesma já criou uma nova tendência, que não é mais a tendência, ou seja, a gente está numa cornucópia, diria-se antigamente, numa coisa circular, cheia de informações. Isso deixa, eu acho, todos nós um pouco balançados. Para que lado a gente vai, né? Que lado o público quer, e se ele quer alguma coisa, ou se ele quer participar só dessa farra, né? Que é essa democratização do poder de informar, seja a notícia verdadeira ou não, como salientasse aí, dessa história do Era Rio. Mas eu acho que, assim, as coisas que são clássicas não acabam. Elas são recicladas. Como a televisão recicla o cinema, né? Que a gente estava conversando. Recicla coisas que estavam acontecendo. Não é o caso do que você citasse das histórias em quadrinhos transformadas, a exaustão, porque é uma coisa de mercado. Eu tenho que injetar um videogame novo na circulação e nos cinemas, e ocupam todas as salas do Brasil praticamente, 600, 800 salas, só com... Tóro, merda, e outras coisas. Que eu gosto, hein? Que eu gosto muito. É, que eu gosto de todos, mas que caem fora todos os outros que estão aí. Então, isso eu acho que é um pouco de trator da época. O trator do ponto de vista da sobrevivência da indústria do entretenimento. Mas as transformações, eu acho que elas acontecem da mesma maneira que aconteceram antes. Tem a experimentação. O cinema também tem essa fase experimental. O público rejeitou muito nos anos 60, tanto no Brasil como na França, enfim. Com o experimentalismo aqui, o cinema novo e tal. Foi rejeitado. Mas isso vai dar um outro resultado de um outro tipo de arte. Qual a gente não sabe, mas ele vai andando. A arte, no geral, para mim, inclui o jornal tranquilamente, como inclui a televisão, como inclui cinema ou outro tipo de forma de arte. E isso eu acho que obriga a gente a repensar quase que continuamente que tipo de trabalho a gente está fazendo e para quem. Porque realmente não adianta fazer um trabalho que não chegue a ninguém, não é isso. Alguns trabalhos, a gente tem exemplos clássicos e óbvios, me permite repetir, eles não chegam a ninguém. Van Gogh, né? O cara morreu e depois chegou. Ou seja, ele estava um pouquinho à frente da coisa. E assim vai. Esse parece o exemplo mais palpável em si. Não, nem eu suponho um jornalismo que não chegue ao seu público. É, não tem isso. O que a gente discute é como chegar e que conteúdo chegar. Eu acho que se esse conteúdo de televisão se reciclar, o jornal e tal, mas ajudar a fazer que o próprio consumidor repense as coisas e se transforme em um agente mais crítico e tal, e eu acho que já vai ter cumprido a sua função. Quanto à televisão, a televisão também busca caminhos, né? Porque a audiência diminuiu em várias partes do mundo, agora no Brasil. Aumentaram os números de canais, pulverizou, né? É, e os canais fechados se tornaram praticamente abertos, né? Porque tem a mesma estrutura com comercialização e tudo. Então, isso... Teve essa pulverização. A própria Rede Globo procura novos formatos de programação, né? Na área de teledramaturgia ou de humor e coisas assim. Ela procura novos formatos, injetando algumas ousadias, como o próprio Schroeder, o diretor da Rede Globo falou, injetando transgressões novas. Eu acho que algumas coisas vão dar muito erradas, outras vão dar muito certo e vão ficar. Então, o número de produções é que vai dar um pouco da seleção natural do que vai estar acontecendo. A própria Globo está investindo em canal fechado agora, em produção de série, acabou de filmar uma série de 13 episódios do Rio Grande do Sul, agora no domingo passado, acabou de ser chamado Animal, que vai estrear na GNT, e que é produção da Rede Globo, do canal aberto para o canal fechado. Continua sendo Globosat, mas é importante essa produção do canal aberto para o fechado, e depois, possivelmente, migrando do fechado para o aberto, saindo do GNT e vindo para a Rede Globo. Isso eu acho importante, estar aberto para esse novo tipo de programação, porque senão ela vai ter um efeito sempre circular, buscando dentro dela mesmo soluções e não se abrindo para as coisas que estão fora. Não é o que o público está exigindo, mas o público está comparando coisas agora com as séries, por exemplo, que a gente vê de fora, e não só americanas, porque a gente, quem tem canal a cabo, acaba vendo séries europeias, a da Austrália tem muitas séries, então isso tudo permite um novo olhar sobre as coisas, e que tipo de coisa eu posso gostar ou não, ou pode me interessar como parte da minha vida. Não é uma coisa única, eu acho que essa é a possibilidade, tem que ser múltiplo. Ok. Bem, parece que nós, pelas pequenas diferenças que tínhamos aqui, apostamos que as novidades e as reformas, elas precisam, do ponto de vista do jornalismo, reafirmar o jornalismo, e parece que todos temos um acordo aqui, e do ponto de vista da cultura e, digamos, da mídia em geral, também apontar para necessidades concretas e reais desse público. Vamos encerrar por aqui, o Mídia em Debate fica por aqui, e gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, o jornalista e fotógrafo Gilberto Perim, a jornalista Virgínia Fonseca, professora do curso de jornalismo e coordenadora da linha de pesquisa de jornalismo Processos Editoriais, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o jornalista Nilson Vargas, editor-chefe, multiplataforma da Zero Hora. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto